Oi, meu nome é Fernanda e esse é o AP Coloridinho. Nós estamos reformando ele pra alugar pra temporada. Só que esse apartamento tava tão branco que a gente resolveu usar nas cores. E depois de tanta cor, essa parede também não podia ficar de fora. Pra criar uma textura, nós usamos o meu rodapé. Esse é o modelo RP43. Ele é super fácil de instalar porque é autocolante. E de gabarito, nós usamos o kit pra deixar o espaço entre uma rip e outra. E pra dar um acabamento melhor, o Juninho passou a massa corrida pra calafetar os cantos e a parte de baixo. E nós usamos o meu rodapé nessa parede pra unir esses dois ambientes. E depois dessa parede pronta, era a hora de dar uma cor nela. Até parece que ela ia ficar branquinha assim. Mas nessa parede, nós vamos usar uma cor um pouco mais leve. Ela chama linha do oriente. E é essas horas que o filho chora e a mãe não vê. Porque é um tal de abaixo, levanta, que perna pra quem tem. E nesse espaço, a ideia é transformar num barzinho. Colocar um aparador e alguns espelhos orgânicos. E fala a verdade, você já não deu outra cara. Outra coisa também que precisava mudar nessa sala, era a iluminação. Esses dois plafons brancos juntos, tava parecendo mais sala de centro cirúrgico. Então foi trocado por um trilho com seis esposas. Ela tem uma temperatura de 3 mil K, que além de iluminar, vai deixar o ambiente aconchegante. E a lâmpada é decróica. Isso significa que se queimar, você só troca a lâmpada e não um trilho todo. O Juninho é tipo o Rodrigo Wilbert. Terminou a pintura e foi fazer a parte elétrica. E se você também tá gostando do resultado, vou deixar um cupom de desconto do meu rodapé e o link do trilho na nossa bio. Me conta aqui nos comentários o que você tá achando dessa transformação. E se você gostou, não esquece de me seguir.